O processo para investir em fundos imobiliários é bastante diferente da maioria dos fundos do mercado. Apesar de serem fundos com gestores, cotistas e tudo mais, você não encontra os fundos imobiliários na mesma aba que os fundos multimercados na sua corretora, por exemplo. Você vai precisar abrir o Home Broker, que é o mesmo espaço onde você consegue acessar os preços das ações e investir em ações listadas na Bolsa de Valores. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para investir em fundos imobiliários em uma corretora. Antes de começar esse passo a passo, eu quero fazer um alerta. Os fundos imobiliários são renda variável. Então, apesar deles serem muito indicados para investidores que querem começar a sair da renda fixa, é importante saber que há riscos. Não existe nenhuma garantia de rentabilidade. Se você tiver certeza do que você quer, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo para investir em fundos imobiliários. E no final desse vídeo eu também explico algumas das vantagens de investir em fundos imobiliários em vez de imóveis do jeito tradicional. Vamos lá? Bom, depois de saber tudo sobre um fundo imobiliário e ter certeza que você quer investir, o primeiro passo é ter uma conta numa corretora. Eu vou usar aqui a Rico, que não cobra taxa para fundos imobiliários. Várias corretoras já fazem isso. Isso aqui é só um exemplo. Então vamos lá. Quando você tiver a conta na Rico, você vai fazer o seu login e vai ter uma área logada mais ou menos desse jeito. Aí você vai clicar em acessar Home Broker. Depois de entrar no Home Broker, você deve digitar o ticker do fundo escolhido. Eu vou escolher aqui o BC Fund. O ticker dele é BRCR11. Isso aqui não é uma indicação de investimento. Eu escolhi um fundo que é bastante diversificado, bastante conhecido no mercado. Também queria explicar para vocês que os fundos imobiliários podem investir em tijolo, ou seja, imóveis de verdade. Eles compram os imóveis e ganham com o aluguel desses imóveis, enfim, e com a venda também. E também podem investir em papéis atrelados a imóveis. Então, CRIs, LCIs. Esse fundo, o BC Fund, investe em ambas as coisas. Então, ele ganha com imóveis de tijolo e também com papéis. Então, vamos lá. Você escreveu aqui BRCR11 e o BC Fund já apareceu aqui no final, a última linha da sua carteira virtual aqui. Você vai ver que tem bastante informação sobre o fundo, né? O nome do papel, o preço da última negociação, enfim, o preço do dia anterior também é interessante ver se ele está caindo ou está subindo. E aí, você vai, para comprar, clicar aqui nesse Czinho, bem pequenininho, azulzinho, ó. Comprar BRCR11. Os outros botões aqui são o box de cotações, que é para o BC Fund aparecer aqui do lado para você, numa telinha diferente. E a venda, o verdinho é a venda. Então, aqui você clica no C de comprar. Aí vai aparecer uma nova abinha aqui, ordem de compra, o nome do ativo, o lote padrão. E a quantidade que você quer, você mesmo digita. Aqui apareceu 5, você coloca, por exemplo, 10. Aí o preço vai ser 10 vezes o preço de um papel unitário, né? E aí é só enviar a sua ordem de compra. Vale lembrar que, para você comprar um fundo imobiliário, alguém precisa estar vendendo. Então, pode ser que demore um pouquinho aí entre o momento que você comprou e o momento que efetivamente vai cair na sua conta aquele FII. Como eu prometi, também vou falar algumas das vantagens de investir em fundos imobiliários. Se você comprar um imóvel, por exemplo, você vai ter que gastar muito dinheiro por um único ativo. Já um fundo imobiliário permite que você invista em vários imóveis com uma quantia bem menor. É uma diversificação que muito dificilmente um investidor pessoa física conseguiria. Fora que, se você tiver um imóvel no seu nome, todos os custos com pequenas reformas e pequenos problemas vão sair do seu bolso. Inclusive, o condomínio, quando estiver sem alguém lá dentro. Então, se você precisar fazer uma reforma, tiver uma infiltração, alguma coisa assim, tudo isso vai ser com você. Além de ser um trabalhão, é bastante dinheiro gasto. Num fundo imobiliário, é a administradora que cuida de tudo isso. Então, você não precisa se preocupar. E se você quiser vender esse imóvel, você provavelmente vai demorar um tempão, meses ou até anos. Num fundo imobiliário, como você viu, basta entrar no seu home broker, dar uma ordem de venda e vai aparecer rapidinho um comprador. Então, a liquidez, que é o nome disso, é muito maior. Outra vantagem grande é a isenção fiscal. Quando você recebe aluguel por um imóvel, você vai ter que pagar o seu imposto de renda normalmente. Já os fundos imobiliários têm isenção. Então, você vai receber os dividendos, que é o aluguel pago pelos inquilinos daqueles imóveis do fundo imobiliário. E não vai ter que pagar imposto de renda por isso. É importante você saber que essa isenção do imposto de renda é para os dividendos recebidos. Se você vender as suas cotas de fundos imobiliários e tiver lucro com isso, vai ter que emitir DARF e pagar 20% sobre os ganhos de capital normalmente. Se você comprou cotas por R$ 1.000, por exemplo, e vendeu por R$ 2.000, vai pagar R$ 200 de imposto de renda, que é 20% do lucro. A gestão ativa dos fundos imobiliários também é uma vantagem bem grande, porque por mais que você entenda de imóveis, muito provavelmente você não vai ter tempo para ficar procurando, visitando e escolhendo de fato as melhores opções no mercado. Com um fundo imobiliário, o gestor vai fazer isso por você. E se você acha que você vai ganhar muito mais dinheiro comprando um imóvel próprio e colocando para alugar, eu vou te mostrar uns números aqui. Em 2019, o Dividend Yield, que é a rentabilidade em relação ao preço pago pelo papel da mediana dos fundos imobiliários no IFIX, que é o índice tipo Ibovespa, só que para fundos imobiliários, ficou em 7,7%. Esse é o valor aí de 2019. Já o Fipezap Locação ficou em 4,68%. O Fipezap Locação é um índice que mostra o quanto uma pessoa está ganhando no aluguel com relação ao preço pago no imóvel. Complexo, né? Em outras palavras, os investidores de fundos imobiliários ganharam 7,7% do valor investido em dividendos. Mas quem tem casa própria e alugou, ganhou mais ou menos 4,6% do valor que pagou pelo imóvel. Então, se você escolher bons fundos imobiliários, a sua rentabilidade pode sim ser bem superior à de um imóvel próprio alugado. Deu para entender tudo? Se você tiver sugestões de outros vídeos desse que a gente possa fazer aqui no canal, comenta aqui embaixo. E não esquece de curtir, compartilhar e assinar o canal. Até a próxima!